Andréia de Jesus e, remotamente, a deputada Ione Pinheiro. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 1428 de 2020, no segundo turno, e avoca a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Compõe o coro de votação, as senhoras deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus e deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei de número 1040 barra 2019, segundo turno, acrescenta o artigo 5º à lei de número 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Indago a relatora. Na ausência da relatora, redistribuo a matéria à deputada Andréia de Jesus e indago se está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condições, presidenta. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 1040 de 2019, Comissão de Defesa de Direito das Mulheres, é de autoria da deputada Celis Laviola. O projeto tem o objetivo de acrescentar o artigo 5º à lei 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, nos termos da proposição normativa mencionada, passará a conter um novo dispositivo vedando a divulgação para os órgãos e entidades da administração pública estadual de informação relativa a servidor público que comprove ter a seu favor medida protetiva de urgência nos termos da lei de número 11.340 de 2016, conhecida como Lei Maria da Penha. A Comissão de Direitos Humanos, por sua vez, analisa o mérito do projeto em primeiro turno, destacou sua oportunidade, tendo em vista seu escopo de construir para a constituição de mecanismo de proteção às mulheres, considera a violência contra elas praticadas e de modo particular aos servidores públicos do Estado. ressaltou, por outro lado, que a premissa contida na Lei Maria da Penha, que a política pública visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, farcear-se por meio de um conjunto de articulações de ações, tanto por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto de entidades não governamentais, tendo em vista a relevância da matéria. Essa comissão opinou pela aprovação da proposição nos modos originalmente propostos. Agora, nessa análise de segundo turno, reafirmando nossa convicção de que a proposição aperfeiçoa a robustez e as disposições contidas na Lei nº 22.256, de 2016, ao estabelecer uma medida específica cuja implementação está a cargo do Estado voltado para a proteção das servidoras públicas em situação de violência e que tenham, a seu favor, deferimento de medida protetiva de urgência. Portanto, mantendo os termos anteriores exagerados, ratificamos o entendimento favorável à proposição, reconhecendo como pertinente e de interesse social. Esse é o parecer, presidenta. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota a senhora deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação, presidenta. Obrigada, deputada Ione. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, conforme o parecer. Deputada Ana Paula também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 152, barra 2019. Primeiro turno. Obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei de número 152, barra 2019, obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. E foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Defesa dos Direitos da Mulher para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Já a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da proposição na forma de um segundo substitutivo. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito nos termos do artigo 102, 22º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei de número 152, barra 2019, pretende obrigar os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas, quando tais casos forem atendidos em suas unidades de pronto atendimento. A proposição visa, conforme evidenciado por sua justificação, contribuir para o enfrentamento da violência contra esses segmentos, a qual seria praticada, muitas das vezes, por familiares ou outras pessoas que vivem no mesmo domicílio. O que levaria as vítimas a não registrarem a ocorrência, seja por medo de represária ou por vergonha de ter os seus problemas expostos ou até mesmo para não causar transtorno, aceitando o desgaste psicológico causado pela sensação de impunidade e, assim, abrindo espaço a se tornar hábito e impossibilitando, assim, a ação do Estado no sentido de promover a justiça. Ainda, segundo a sua justificação, ao sugerir a obrigatoriedade da comunicação, o projeto em comento estaria atendendo a reivindicação acerca da necessidade dos serviços de saúde assumirem, para além da atenção a tais vítimas, essa responsabilidade, de modo a tentar diminuir essa prática criminosa. A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, inicialmente, em seu parecer, a inexistência de impedimentos formais ou materiais de ordem constitucional que inviabilizem a tramitação da proposta nessa Casa Legislativa. No entanto, poderou, em seguida, acerca da falta de originalidade de parte da proposição, condição inarrendável para a edição de uma lei nova, haja vista já existirem leis em Minas Gerais, que disciplinam, em parte, a matéria. A Lei de Número 17.249, de 2007, que criou a Notificação Compulsora de Violência contra o Idoso. A Lei de Número 15.218, de 2004, que criou a Notificação Compulsora de Violência contra a Mulher e a Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher. Dessa forma, apresentou o substitutivo número 1, a fim de suprir lacunas e criar, no Estado, a compulsoriedade de notificação para estabelecimentos públicos ou privados de serviços de saúde, a autoridade policial acerca de atendimentos médicos, a casos sugestivos de violência física contra criança ou adolescente. A Comissão de Segurança Pública enfatizou, em seu parecer, diversos aspectos, os quais, na ótica da comissão e do mérito que lhe compete, são bastante pertinentes motivos para que reproduzi-los, conforme apresentado a seguir. Abre aspas. A prática de violência contra os segmentos ditos vulneráveis, infelizmente, constitui uma realidade, assim como a subnotificação desses casos às instâncias competentes. Idosos, mulheres, crianças e adolescentes, entre outros públicos, encaixam-se nesse perfil e têm sido vítimas, contumazes de abusos e maus-tratos, não só físicos, mas também sexuais, psicológicos, morais e patrimoniais, comumente no próprio ambiente intrafamiliar. Nesse cenário, a subnotificação constitui um desafio constante a ser enfrentado com a consciência de uma centralidade no combate ao problema. Afinal, apenas em fase de dados fidedignos e de um sistema que permita, de fato, encarar essa dura realidade, oferecendo às vítimas todo o amparo necessário e a consciência acerca da gravidade da situação, será possível reverter esse quadro em que idosos, mulheres, crianças e adolescentes se veem isolados. Até mesmo por questões estruturais e culturais, as quais, por vezes, não lhes permitem sequer se identificarem como vítima. Relevante também pontuar que a constatação desse processo de vitimização, o reconhecimento desse tipo de violência como problema de saúde pública e as políticas de notificação compulsórias sobre tal violência são fenômenos relativamente recentes, não só no Brasil, mas também no mundo. No caso brasileiro, tem-se a previsão de compulsoriedade de notificação pelo Serviço de Saúde Público e Privados a diversos órgãos de violência suspeita ou confirmada praticada contra idosos. Art. 19 da Lei Federal de nº 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso. A obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra a mulher atendidas em serviços de saúde públicos ou privados. Lei Federal 10.778, de 2003, regulamentada pelo Decreto Federal 5.099, de 2004. Obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Tutelar de casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou maus-tratos contra crianças e adolescentes no art. 13 da Lei Federal 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Notificação compulsória de violência doméstica sexual e ou outras violências no item 45 do anexo 1 da Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde. Na esfera estadual, tem-se as já mencionadas leis 15.218, de 2004, e 17.249, de 2007. Esse arcabouço jurídico revela, por um lado, a relevância da temática evidenciada pelas tentativas de cercar o problema, inclusive na perspectiva do enfrentamento da subnotificação. Por outro, e conforme pontuou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, uma lacuna a ser preenchida na legislação estadual no tocante à compulsoriedade da notificação no caso de a vítima ser criança ou adolescente. Para além dessas considerações, vale comentar a recente Lei nº 23.644, de 2020, mesmo não estando relacionada à compulsoriedade de notificação, ao dispor sobre a possibilidade de o registro de ocorrência e o pedido de medida protetiva de urgência relativos a atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, ser feito por meio da delegacia virtual no Estado significa avanço consistente no enfrentamento desse problema. Além disso, denota a importância de se reconhecer a realidade dessa situação no que diz respeito à sua comum existência no ambiente doméstico e familiar, o que tem sido evidenciado pelo agravamento dos casos de agressões à mulher no contexto do isolamento social. Nesse diapasão, outro diploma legal digno de menção é a Lei nº 22.256, de 2016, a qual, ao instituir a política de atendimento à mulher vítima de violência doméstica no Estado, corrobola o arcabouço jurídico no tocante à relevância da matéria e a necessidade de fortalecer, aprimorar as políticas públicas a ela destinadas. De um lado, e no prisma da defesa dos direitos da mulher, tais apontamentos evidenciam a permanência de iniciativas que busquem enfrentar tanto na prática da violência em razão de gênero, quanto a sua subnotificação, e, de outro, revelam a existência de legislações que já abarca temática específica sob análise, no âmbito nacional e estadual. Por essas razões, entendemos que o projeto de lei necessita de alterações na forma do substitutivo que consideramos que, apresentado pela Comissão de Segurança Pública, mostra-se apropriado. Afinal, ele contempla as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da proposição de modo a assegurar uma melhor proteção à criança e ao adolescente vítima de violência, único segmento dentre os abrangidos pela proposição original ainda carentes de proteção jurídica legal no sentido almejado. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 152, barra 2019, no primeiro turmo, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal. Como vota, a senhora deputada Andréia de Jesus. Vota sim, presidenta. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Deputada Ione Pinheiro, microfone. Sim, pela aprovação. Obrigada, deputada. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o parecer. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 984, de 2019. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota, a deputada Ione Pinheiro. Sim, pela aprovação, presidenta. Como vota, a deputada Andréia de Jesus. Vota sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro, por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, vários requerimentos. E, nesse momento, eu passo à presidência a deputada Andréia de Jesus para a leitura e aprovação dos requerimentos de minha autoria. Requerimentos do deputado Ana Paula Siqueira. que seja realizada audiência pública para debater a reforma eleitoral em pauta no Congresso Nacional e seus reflexos na participação da mulher na política, que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para promover a ampliação do número de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de forma a atender todas as regiões integradas, considerando as demandas verificadas no interior do Estado, que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de informações sobre quais ações, programas em desenvolvimento na pasta voltado para a prevenção da violência contra a mulher, esclarecendo ainda quais os recursos orçamentários previstos no ano, em curso para a execução de cada um dos projetos. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de informações sobre quais ações, programas em desenvolvimento na pasta, voltados para a prevenção da violência contra a mulher, esclarecendo ainda quais os recursos orçamentários previstos no ano para o curso, em curso, em sua execução de cada um dos projetos. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providências para evitar o esforço necessário ao pleno funcionamento do projeto Ônibus Lilás, priorizando-se os recursos humanos, financeiros e necessários para a atividade de três unidades móveis existentes, como forma de propiciar o necessário atendimento das mulheres em situação de violência, especialmente nas áreas rurais do Estado. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de providência para a expansão do programa de mediação de conflito e o centro de acompanhamento de penas alternativas, de modo a atender todas as regiões intermediárias do Estado, fomentando medidas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente no território de maior vulnerabilidade social. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de informações sobre quais municípios possuem programas de mediação de conflito e o centro de acompanhamento de alternativas penais, bem como o número de atendimentos realizados pelos respectivos serviços no período de 2018 a 2021, especificando a quantidade de atendimento de mulheres em situação de violência. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de informação sobre o projeto Transformação, voltado para a capacitação de mulheres em situação de violência, esclarecendo quais localidades contam com o serviço, a metodologia desenvolvida, o número de mulheres acompanhadas, bem como a parceria estabelecida com o Instituto Avon para o abrigamento emergencial de mulheres em situação de violência doméstica, especificando a forma e os critérios de atendimento e a relação dos 18 municípios que contarão com ações do projeto. que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informações sobre o número de homicídios com vítimas mulheres, de tentativas de homicídio com vítimas mulheres, de feminicídio e de tentativa de feminicídio no Estado, por ano, no período de 2018 a 2021, esclarecendo a sistemática aplicada pelo registro de feminicídio acerca de eventuais dificuldades no assentamento dessas informações em Minas Gerais, bem como sobre a diferença dos dados coletados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, cujos índices apresentados nos últimos anos foram superiores. Esses são os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação aos requerimentos, como vota a deputada Ana Paula? Voto sim aos requerimentos. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Voto sim. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Para a continuação de apreciar a opção dos requerimentos, requerimento de número 8.955, de autoria da deputada Leninha, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ipirapora e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que seja incluído no Centro de Referência da Mulher o atendimento às mulheres de Buritizeiro, vítima de violência. Requerimento de número 8.956, de autoria da deputada Leninha, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Buritizeiro e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que se crie no Centro de Referência da Mulher, para que se crie o Centro de Referência da Mulher, como equipamento fundamental à garantia e à segurança e vida das mulheres. Requerimento de número 8.957, de autoria da deputada Leninha, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Kelly Beatriz Lima Barbosa, 14 anos, assassinada em Ipirapora. Jéssica Maiane Lopes dos Reis, 30 anos, assassinada em Claro dos Poções, Minas Gerais. Elba Barbosa do Nascimento, 34 anos, assassinada em Ipirapora. A jovem, que será identificada apenas como M, foi assassinada em Coração de Jesus, Minas Gerais. E Rubi, mulher trans, assassinada em Monte Azul. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Júlia Veloso, coordenadora do Centro de Referência de Direitos Humanos do Norte de Minas, na rua Juca Prates, 1100, Morrinhos, Montes Claros. Requerimento de número 8.959, de 2021, da deputada Leninha, requer seja encaminhado à promotoria de justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, em Belo Horizonte, pedido de providências para apuração dos crimes cometidos contra Kelly Beatriz Lima Barbosa, 14 anos, assassinada em Ipirapora. Jéssica Maiane Lopes dos Reis, 30 anos, assassinada em Claro dos Poções. Elba Barbosa, do nascimento, 34 anos, assassinada em Ipirapora, Minas Gerais. A jovem, que será identificada apenas como M, assassinada em Coração de Jesus. E Rubi, mulher trans, assassinada em Monte Azul. Requerimento de número 8.923, de autoria das senhoras deputadas, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira e deputada Leninha, requerem seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos em decorrência da ausência de acesso a políticas públicas pelas mulheres moradoras do aglomerato da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação, presidenta. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovados os requerimentos. Eu indago as senhoras deputadas, deputada Andréia de Jesus, deputada Ione Pinheiro, se querem fazer uso da palavra antes de encerrarmos a nossa audiência, a nossa reunião. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputadas. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos convidados e convidadas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, senhora. Obrigada. Obrigado.